Bom rapaziada, esse aqui é um novo item da minha coleção, como vocês podem ver eu ainda tô em cima da mesa do último cenário, tá? E acabou de chegar esse aqui pra mim, esse vídeo eu vou dividir ele em duas partes, tá? Por quê? Porque tem um outro item que tá chegando pra mim, tá? E esse item que tá chegando, eu... ele vai demorar ainda acho que mais uns dois dias da gravação desse vídeo. Então, pra gente adiantar, porque assim, a gente tem que dar uma resposta pro vendedor, se chegou tudo ok, tudo certinho, porque se der ruim, a gente tem que devolver. Bom, mas eu acredito que tá funcionando, pois o vendedor falou que tá funcionando. Eu vou abrir pela parte de baixo, né? Porque assim acho que ficou até mais fácil pra gente, né? Se for abrir pela parte de cima, tem que desembaraçar tudo, cortar tudo aqui. Então, por baixo aqui já tá mais... é... tá mais fácil, tá? Então, o vendedor me mandou aqui bem embalado, isso aqui é um item novo de Mega Drive da coleção. Antes, ó, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso me ajuda demais, tá? E esse item, eu não tinha ele na coleção, tava, ó, pesado pra caramba. Vamos tirar aqui, ó, veio os jornais aqui, da hora, né? E vamos ver, vamos ver... ah, tá de costas, vamos deixar ele de costas. Bom, a caixinha não tem mais nada, né? Tchau pra caixa. Lembrando, ó, olha que obra linda, que meguinha bonito. Esse é o diferenciado no rolê, pai. Mano, esse aqui é um dos melhores presentes, mano. Isso é maluco, pai, ó. Esse aqui não tava na negociação do último vídeo. Colecionador, eu não tô entendendo nada que você tá falando, ó, assiste esse card aí, que você vai ver sobre a caixa lotada de itens de Mega Drive que eu ganhei. Bom, agora, eu vou mostrar pra vocês o meu mais novo controle. Pela primeira vez no YouTube, pela primeira vez no YouTube. Henrique Beira, pela primeira vez no YouTube. Conheça agora o Champ Explorer do Mega Drive. Eu acho que era pra ser assim, né? Joystick Champ Explorer. Tem um adesivo aqui em cima que foi rasgado, né? Que na foto oficial tava aqui o valor e o cara tirou, né? Mas ficou essa nhaca aqui, mas beleza. Vamos ver aqui, ó. O que que tem aqui? Parte lateral. Champ Explorer. Da hora, joystick de marca de origem duvidosa, né? Ninguém sabe o que que tá escrito aqui, ó. Feito em Taiwan, mano. Em Taiwan foi produzido muito controle assim. Nossa, ele é muito pesado. Muito, mas muito pesado mesmo. Né? Vamos ver aqui, ó. Eu pensei que ele fosse bem maior, mas ele parece que ele é muito pequenininho, né? Vamos ver ele aqui. Abrir. Esse aqui é um controle inédito de Mega Drive. É a primeira vez que eu vejo um controle desse na minha coleção. Aqui a caixa tá meio rasgada. Esse aqui não tava especificando, né? No anúncio, né? Mas beleza. Ó, o que que tem aqui, ó? Tem marcas aqui em cima, né? Aqui tem uma coisa da marca do controle. Ó, vamos ver, ó. Aqui não tem, não possui manual. Vou colocar aqui mais de frente, ó. Ele não possui manual, mas ele dá, parece que ele é um controle de Nintendinho. Ó, como é que é o botão lá. Vou mostrar pra vocês. Bom, aqui tá em ótimo estado. Pelo menos aqui. Ó. Beleza. Ó, que louco, mano. Parece um controle de Nintendinho. Né? A cor dele é meio cinza, mas aparentemente a primeira impressão parece que ela deu uma amarelada com o tempo. Nossa, é muito bonito. Esse controle, nossa, é top, top, top. Ele tem um controle de turboização aqui, diferente. Botão A, que é igual do Nintendinho, redondo, né? Botãozinho, né? Controle lembra muito Nintendinho, né? Botão A, botão B e botão C. E aqui são os turbos e aqui aumenta as velocidades dos turbos. Diferente, né? Aqui ele vem com o cacetinho dele, né? Tem uma coisinha ali, o papelzinho do cacetinho, né? Ficou meio estranho isso aí, né? Põe cacetinho no comentário. Ó. E da hora, hein, mano? Controle Explorer. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver se vai mais rápido. Tá boa. Deixa eu ver como é que tá. Macio, da hora. Controle pesadinho. Já ficou minhas marcas das mãos aqui tudinho. Não tem nada aqui. Tem dois parafusos aqui. Esses negócios aqui, acho que deve ter mais parafusos prendendo ele, né? Mas deve estar debaixo desses negócios. Não precisa abrir, não precisa fazer nada, né? O controle tá funcionando, segundo o vendedor, né? E foi uma oportunidade. É um controle inusitado de Mega Drive. Esse é novo. Agora, com esse, eu tenho 21 controles Arcades de modelos diferentes pra Mega Drive. Bom, rapaziada, três dias se passaram e tá aqui agora o nosso... Rapaziada, eu já tinha falado tudo, já tinha mostrado tudo, só que deu erro na edição aqui. Na hora da gravação, o negócio parou de gravar. Então, continuando, né? O novo item, sem mais enrolação, é o novo EverDrive chinês com telinha LCD. É uma pena que deu ruim, mano, porque eu tô meia hora falando aqui o negócio. O negócio não desembocou na missão, né? Então, vamos lá. Mostrando pra vocês aqui, ó. Esse aqui eu comprei lá no AliExpress, tá? É um EverDrive aqui que eu sou, tecnicamente, o primeiro brasileiro a comprar esse modelo de EverDrive, tá? Aqui é a parte de baixo dele. Como vocês podem ver, o negócio é meio que vazio lá por dentro. Colecionador Roda-Rons de Master System, 32X, Sega CD, jogos com mais de 7 MBs. A gente vai fazer um review completo desse EverDrive pra mostrar. Olha, ele tem entrada aqui pra programadores aqui, ó. Pra você colocar aqui cabo micro USB aqui, ó. Opa, esse aqui é pro programador, né? Olha o tamanho do parafuso que, meu Deus do céu, uns dias atrás eu fiz anúncio sobre ele, né? E não vai ser diferente, né? O negócio, o parafuso é grande mesmo. Só que é o seguinte, ele é pequenininho, né? Ele é um EverDrive que eu vou mostrar aqui, ó. Perto do meu último vídeo que eu mostrei um box, ó. Olha a diferença dele. Esse aqui é um cartucho adaptador, tá? Inclusive, eu deixei o card aí em cima, pra quem quiser acompanhar o último vídeo review aí do canal, né? Esse aqui é diferente, né? Aqui o canal do colecionador, a gente sempre vai ao encontro do mais raro. E contando com esse agora, se eu não me engano, eu tenho 13 modelos de EverDrive diferentes. Eu tenho praticamente quase todos os modelos de EverDrive já lançados. Inclusive o primeiro de 2005. Tem muita coisa aqui que não dá pra entender. Tem alguns botões de avançar, de dar ok aqui, ó. Né? Então, acredito que você seleciona as ROMs na tela. Então, eu vou fazer uns testes aqui. Eu vou mostrar pra vocês se ele tá funcionando, né? Juntamente com esse controle aqui, porque tem surpresa, rapaz. Esse vídeo aqui tá sendo gravado bem depois desse. Então, só vamos. Rapaziada, o mais interessante, sabe o que que é? É que a gente já colocou o EverDrive aqui e a gente vai testar esse controle. Não que eu já não tivesse testado antes, né? Durante, como eu esperei, três dias, né? Pra esse EverDrive chegar, que era o segundo item, eu vou tirar aqui e eu vou conectar ele aqui, né? De fato, o controle era pra funcionar. Esse EverDrive, ele é um EverDrive totalmente diferente de tudo que eu já vi, né? Pra Mega Drive. E detalhe, vai sair um review explicando como que ele funciona e quais se ele é bom, se vale a pena, se compensa comprar um. E olha, cara, eu me decepcionei muito, né? Até porque o EverDrive já tá ligado e ele tá carregando a ROM. E sim, tá até demorando pra caralho, mas já tá em 80% ali. Bom, como vocês já viram o controle, né? Confesso pra vocês que eu fui testar ele e deu ruim, pai. É! Olha que legal. Bom, só pra vocês terem uma ideia, eu gastei uma semana já pra fazer esse vídeo, né? Então, a gente vai chegar aqui, né? O controle já tá conectado, tudo certinho. O EverDrive, ele carregou na tela, tá? E aí, a gente aperta o botão Start. O Start tá funcionando, pai! A gente chega aqui, aí a gente vem aqui em treinamento. Aperta pra Start, né? Põe em treinamento. Vamos colocar Start mais uma vez, mais uma vez. A gente vai pegar o Yosuke, né? E agora a gente joga pro lado, né? Joga pro outro lado, né? Agora a gente joga pra cima. Pra cima foi. Põe pra baixo. Agora você põe na diagonal, inferior pra cima. Ó! Ó! Põe pra baixo. Superior pra cima. O negócio não vai, mano. Tipo... Ó! Você põe ele, ele não vai. Ele não sobe nas diagonais que ele deve subir. Ele só sobe ou pra cima ou pra baixo. Então tá tendo um defeito aqui de você subir. Ó, tá vendo? Ó! Por mais que você joga ele pra cima, tem hora que ele vai e tem hora que ele não vai. Tá vendo? Ó! Vai pro lado. Desce, ó! Joga na diagonal. Ó! Ó! Ele sobe. Ele demora. Ele não funciona perfeitamente, né? Então, deu problema. Né? E aí o que aconteceu? Eu falei com o vendedor, expliquei pra ele. Né? E a gente acertou um valor aqui pra gente tá conseguindo arrumar esse controle aqui. Né? Porque eu fiz muita questão de ficar com o controle. É ó! 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 Você põe na diagonal, ele não vai. Ele pula pra cima. Vai, miséria! Ó! 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 E aí tem um outro problema. Porque aqui, ó! Tem um botão B. E aqui tem um botão turbo. O botão turbo. Ele funciona. Tem hora que ele não funciona. Tá vendo? Você aperta, ele não vai. Né? O botão C, ó! Ele vai tranquilo. E ele acende uma luzinha. Coisa que o outro botão aqui não acende a luzinha. Tá vendo? Então tá aí um defeitinho no controle. E as diagonais que, tipo, você põe pra cima a diagonal ali não vai, ó. Vai quando quer, ó. Aí, fi! Ó! Eu acredito que você já tem um problema simples. O foda vai ser ter que abrir esse controle, né? E as minhas considerações finais, é, ó. Tá ali o Everdrive rodando certinho, tá? É... Rodando a Honda e o Yu Yu Hakusho. Na frente aqui da televisão aqui, tudo bonitinho, né? E colecionador, valeu a pena ter comprado esse controle? Bom, deu ruim nesse controle. Que a diagonal pra cima e a diagonal pra cima pra frente, tanto pra frente como pra trás, não funciona perfeitamente. O botão B turbo, ele não acende a luzinha como deveria acender a luzinha desse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui não acende, né? E tem hora que esse aqui se aperta, ó. Ele funciona, tem hora que ele não funciona. Ele tem a turbolização. É um controle que parece, é, Nintendinho, né? E o vendedor, ele me... Ele me devolveu uma parte do valor, né? É, a gente entrou num acordo, acabou ficando bom pra mim. Por quê? Porque eu prezo bastante pelas caixas do controle. É um controle raro, que eu considero raro. Porque eu nunca vi isso aqui em mais de 20 anos de Mega Drive, né? Acabei pagando aí um valor aí considerado. É uma pena que deu ruim, né? E vai ser mais ruim ainda. Eu descobri que tem outro parafuso, além desses dois, né? Que talvez pode estar debaixo dessa estampinha. Daí eu ia ter que abrir pra arrumar. Mas, como o vendedor, ele ressarcia uma parte do valor, né? E eu acredito que o controle por si só vale a pena. E por estar na caixa também vale a pena. Fica essa minha observação. Galera, assistiu o vídeo até o final? Digita a palavra Mega Drive. MD. MD de Mega Drive. Vou deixar os últimos vídeos, cards na tela. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Se você achou que o vídeo ficou ruim, compartilha com os seus inimigos. Nós vamos ficar por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.